A nossa próxima dupla de premiados é um caso sério de longevidade. Há 35 anos foram dos primeiros designers portugueses a inaugurar duas lojas no bairro Alto que durante muitos anos foram as montras das suas criações para homem e mulher. Desde então, habituámos-nos a ver os seus nomes lado a lado, seja dentro ou fora do país. Não temos medo de dizê-lo. O design de moda português nasceu e cresceu de mão dada com eles. Dizem que são um oposto um do outro, que as suas coleções são sempre conjuntos de vitórias e cedências e talvez seja mesmo esse o segredo para o seu sucesso. Para entregar o prémio, vou chamar Mariane Bittencourt e Federico Spinas. O casal Sensação. Olá, boa noite. Olá. Estamos não prontos para isso em geral. Sim, não em geral. Sim, mas podemos dar um abraço. Sim. Então, sim. Vamos fazer isso. Podemos me ajudar? Sim, você faz isso. Desculpa. E o vencedor é... Alves Gonçalves. Eu escrevi qualquer coisa aqui porque senão começava para aqui a disparatar e é melhor ler, porque senão gostei imenso do filme do Welly, altamente tocante, e o discurso do cientista, que para mim é maravilhoso. E depois disto, boa noite. Sentimos-nos honrados com esta atribuição do reconhecimento da JQ ao nosso trabalho. E acho que merecemos. Porque no sistema de moda atual, o talento está na juventude de quem vê o futuro, surpreendendo os mais sensíveis à mudança e não ir na direção chata do óbvio, do bonitinho e do sexy vulgar. E dos likes do Instagram. Este é o nosso ADN. Vestir a rua inteligentemente, surpreendendo com novos códigos estéticos e um olhar atento às movidas da urbe e suas constantes necessidades. O sucesso não é o fim em si. O desafio é quebrar regras, mantendo inalterável aquilo que nos define. A feminilidade, a autenticidade e a busca do invulgar, quer na forma, quer nos detalhes, com emoção. Este galardão é dado essencialmente ao José Gonçalves, que não está presente. A mim cabe a tarefa de agradecer à JQ e especialmente ao José Santana, em nome dos dois. E desejo a todos uma noite feliz. Muito obrigado e boa noite. Agora o prémio. Pode começar. Muito. Obrigado. Obrigado.